Fala galerinha, que está chegando aqui no meu canal, o Cairo Jardim, sejam bem-vindos a mais um Rapidinho Ajudar Fofoca, você já sabe, várias fofoquinhas em poucos minutos pra você ficar muito bem informado, muito bem informada de tudo que acontece no mundo dos famosos babados, tretas, confusões, muito mais, seu lugar é aqui, já se inscreve, deixa aquele like de qualidade máxima e vambora pro conteúdo do vídeo. É o seguinte, meu povo, seguinte, José de Abril, ele foi demitido da Rede Globo? O que aconteceu? Tem muita gente falando sobre esse caso, eu vou dar a minha opinião aqui, o que eu acho que pode ter acontecido com informações, tá certo? Vou falar também, já que ele tá saindo, será que a Globo, a Xuxa está voltando pra Globo? Até errei aqui, a Xuxa está voltando pra Globo? Será? Ah, novidade sobre a Rainha dos Baixinhos, também novidade sobre Pyong Lee, é, Pyong Lee, você gostava do Pyong Lee no BBB? Sim ou não? Diga pra mim aí nos comentários e outras fofoquinhas pra gente debater aqui nesse Rapidinhas da Fofoca Especial, tá certo? Vambora, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Você gostava do Pyong Lee? Está aí, Pyong Lee, antes e depois. Ele anunciou nas suas redes sociais o seu novo estilo, o seu novo corte de cabelo, você gostou de Pyong Lee? E aí, você gostava dele no BBB? Diz pra mim aí qual é a sua opinião, sou Pyong. Ele que tá fazendo bastante lives nas suas redes sociais, ele faz as lives do escritório dele, fala de alguns temas até interessantes, tá? Anunciou que cortou o cabelo, tá com estilo novo, você gostou do novo estilo do Pyong? A pergunta que fica é o seguinte, será que ele cortou esse cabelo aonde? Será que ele foi cancelado ou criticado por cortar o cabelo? Porque tem amiguinhos aí dele do BBB como o Prior, como eu falei no último vídeo, inclusive vou deixar o vídeo aqui pra vocês, que qualquer coisa que faz é criticado. Será que acontece o mesmo com o Pyong? Ele cortou o cabelo, ele faz lives com a equipe dele lá no escritório. Como será que anda a vida de Pyong e por que será que a militância não pega no pé dele? Será que é seletividade que fala? Bom, não sei. Eu sei o seguinte, que tá aí o novo visual de Pyong Lee e você vai dizer pra mim se você curtiu ou não esta nova faceta de Pyong. Ele tá melhor do que eu, né? Porque eu, desde que eu cortei meu cabelo, já que eu não vou no barbeiro cortar, né? Pra não cumprir essas regras que o pessoal compra aí, eu cortei casa. O meu tá crescendo, porque ficou uma porcaria. Sorte que Nayara ajeitou, mas pelo menos ele está crescendo. Uma coisa sobre o Pyong que é fato é o seguinte, na Fazenda é que ele não estará esse ano, tá? Na Fazenda ele não estará. Ele já anunciou que não irá pra Fazenda, que sonha em participar do Power Couple. Programa esse, inclusive, que eu tive a sorte de participar e ganhar junto com a minha esposa Nayara Justino. Mas Pyong quer ir com a Sami pro Power Couple. Será que vai ter ano que vem? Não sei. Só o Carelli pode dizer. Já que eu tô falando da Fazenda, tem novidades sobre quem gostava do casal Marcelinho Yeye e Flávia Viana na Fazenda. Eles que se conheceram na Fazenda, logo depois dele ter participado do Power Couple junto comigo e com a sua antiga companheira, Júlia. Que, aliás, é um amor de pessoa que a gente ama. Marcelinho também é gente boa pra caramba. Ele e Flávia anunciaram que vão ter um filho. Pois é, fizeram um chá de revelação. Essa moda aí entre a galera ricos e famosas, né? Eu que brinco com ele que o rapaz tem um... Isso aí ele tem. E se ele tem, filho? Ó, bastante. Beijo, Marcelo, aí é figuraça. Mas, enfim, vão ser papais de um menino. Parabéns a ele, parabéns a Flávia Viana, que anunciaram isso no chá de revelação. Chá de revelação, filho, é só pra quem tem bala na agulha. Eu nunca... Ó, 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 tem que ter, né? Coisa nova. O povo rico faz festa por qualquer motivo. Mas serão pais aí de um meninão, tá certo? Novidade sobre Marcelinho Aé e Flávia Viana. Vambora pras polêmicas desse vídeo. É o seguinte. José de Abreu. Ele sempre muito polêmico. Sempre envolvido com política. Tem gente que ama. Tem gente que não gosta nem um pouco. Falem o que quiseram, mas José de Abreu, pelo menos como ator, sempre foi um ator de mão cheia. Mas suas opiniões são tanto quanto controversas, tá? E muita gente não quis dizer, tá? Que ele revelou em uma live. Uma live. A live, o povo escondeu que a live era com o Lula. Mas foi com o Lula, né? Alguns jornais preferiram não citar que a live tinha sido com o Lula, mas ele falou durante uma live com o Lula, que está saindo da Rede Globo. Segundo ele, ó, palavras do José de Abreu. Mas agora, Lula, eu queria aproveitar e falar pra você. Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Mas tive uma boa conversa com o Schurander, que é o diretorzão lá, na semana passada, e vou me desligar da Globo no dia 30 de junho. Ele que disse ainda, tá? Que está morando na Nova Zelândia. Inclusive, reclamou do preço do real, que não dá pra comprar quase nada lá na Nova Zelândia. Mas está morando lá com a sua noiva, Carol Junger, de 22 anos de idade. José de Abreu, que tem 74 anos de idade. Você aí gosta do José de Abreu? Controverso, polêmico, diga pra mim, gosta ou não gosta, sim ou não, qual é a sua opinião sobre ele? Eu acho o seguinte, Fih, eu acho que ele saiu da Globo. Na verdade, não sei se foi citado como um acordo, não. Até porque ele deixou escapar que pode voltar a Globo em trabalhos por obra. Sinceramente, sinceramente, José de Abreu, não foi aquela coisa assim que você pediu pra sair, não. Então, eu acho que a Globo, até pela crise financeira que enfrenta, e por isso dispensou diversas pessoas do seu quadro, tanto de artistas quanto do seu quadro de funcionários, também quis dar uma dispensada aí. E aí, como você está no seu direito, ficou aí dois meses negociando até chegar num valor de rescisão contratual bom pros dois lados, como ele disse. Afinal, ele gosta também de um din-din, né? Pessoal sabe que ele tem as opiniões políticas dele, mas ele gosta de um dinheiro também. Então, negociou e tá mais do que certo. Afinal, trabalhou lá anos e anos na emissora. Mas, enfim, eu acho que a Globo dispensou ele, mas é por questões financeiras, porque tá dispensando muita gente. Só pra lembrar, dispensou o Zeca Camargo outro dia, alguma série de artistas, entre outros funcionários da emissora. Então, não sei se foi por consensual assim, não. Consensual foi que vocês chegaram no acordo pra você receber um belíssimo caixa... Seu direito, né? Seu direito. Entrou no acordo pra rescindir o contrato. Mas não sei se foi ele que pediu pra sair, não, filho. Eu acho que é por causa da Globo tá sem dinheiro mesmo. E também não acho que tem a ver com as opiniões políticas dele, não. Tem gente que acha. Eu acho que não. Eu acho que a Globo tá economizando mesmo. O que você acha dessa história? Cegó do José de Abreu? Acha que pode ter sido algum fator das polêmicas que ele se envolve sempre? Diga pra mim nos comentários sua opinião sobre ele. Tá certo? E por falar em Rede Globo, a Xuxa anunciou aposentadoria de shows em 2021. Falou que 2021 vai ser a última viagem da nave. Eu confesso que eu não sabia nem que a Xuxa ainda fazia show. Sabia sim que ela tava apresentando o Dancing Brasil lá na Record. Inclusive programa esse que sempre tava dando uma audiência legal. Não era uma audiência espetacular, mas uma audiência boa. A apresentação dela era interessante lá do Dancing. Foi o projeto que mais deu certo pra ela lá na Rede Record. Você gostava dela na Record? Ela ficou lá cinco anos. E ela inclusive está se aproximando da Rede Globo. Pois é, filho. Enquanto uns estão indo embora, outros podem estar voltando. Já que ela participou do Conversa com Bial, a Globo já mostrou inclusive até vídeo dela, coisa que não fazia já há algum tempo, porque quando ela saiu da Globo, ela saiu falando cobras e lagartos. Inclusive eu vou falar agora daqui a pouquinho o que ela falou que ela se arrepende de ter falado sobre a Globo. Mas tá rolando aí uma aproximação da Globo com ela. E a Globo já deu até dica disso por estar mostrando ela cada vez mais na sua grade horário. Coincidentemente, Xuxa tem se aproximado cada vez mais da Globo. Ela que inclusive está sendo bem crítica ao governo atual. Será que é por isso que tá se aproximando da Globo? Eu não sei, porque você sabe que a Globo e o governo são meio tretados, né? Tem uma briguinha aí. Não é pouca não, é muito inclusive. Mas a apresentadora fora da emissora desde o fim de 2014 apareceu há pouco tempo em reprise no Domingão do Faustão e na semana passada foi a entrevistada do Conversa com Bial. Em live na sexta, Xuxa disse se arrepender de eventualmente ter falado mal da Globo após deixar a empresa. Eles, Globo, me fizeram rainha e fui mimada pela emissora, disse. Apesar dos indícios, a rainha nega qualquer negociação para voltar ao principal canal da Família Marim. Será nos bastidores da Record? Não é muito isso que se comenta, não. O povo lá tá meio preocupado se a Xuxa vai ou não renovar o seu contrato com a Rede Record. Acho eu, acho, feeling que ela vai partir pro Plim Plim. Mas é só um feeling, não é informação. É uma opinião, um achismo, tá certo? Tá se aproximando, fazendo entrevista, falando bem da Globo. Ah, aí tem coisa, hein? O que vocês acham? Você acha que a Xuxa volta pra Globo? Sim ou não? Deixa pra mim aí nos comentários e o que será que ela faria na Globo se ela voltasse, tá certo? Família, esse foi um zoom rapidinho ajudar a fofoca. Como eu sempre falo, várias fofoquinhas em poucos minutos, o tempo passa voando. Deixa seus comentários aí, qual sua opinião sobre o José de Abreu, se você quer ver a Xuxa de volta na Globo e muito mais. Se você gosta ou não do Pyong Lee, tá certo? Diga pra mim nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like de qualidade, maratonar os últimos vídeos e apertar nessa bolinha azul que aparece aqui. Se inscrever no canal Cairo Jardim. Eu volto a qualquer momento com mais um Rapidinhas. Beijo!